Gente, vamos falar sobre Livre de 2014 ou Wild, que não tem nada a ver com a tradução, mas enfim. Esse filme é muito legal pra quem gosta de trilhas, de aventura e de história também, porque no fim ela lhe conta a história da Cherry, que é a Rizzi Witherspoon, que ela tá passando por momentos terríveis, lutando com os fantasma do passado, que ela acabou se drogando, acabou destruindo o casamento dela, acabou fazendo muitas coisas horríveis, porque a mãe dela morreu e ela começou numa autodestruição total. E ela resolve, quer saber, eu vou fazer uma trilha do Pacífico, ali pela costa do Pacífico, que é 1.100 milhas, muita coisa, muito tempo. E ela nunca tinha feito trilha, ela resolveu fazer essa loucura. E esse filme vai mostrando passo a passo, assim, do que vai acontecendo nessa trilha e o pessoal todo, assim, encorajando, porque poucas mulheres fazem e tal. Então é bem legal, a trilha sonora tá muito legal também. E tem a musiquinha do El Condor Passa, que eu gosto. É um filme, assim, bem legal, de sessão da tarde, pra tu assistir, assim, e relaxar e ver aquilo ali, sabe? E as paisagens são muito legais. Nossa, é bem bom. O que se sobressai nesse filme é que o roteiro é do Nick Hornby. E os roteiros deles sempre são muito bons. E os roteiros deles também são muito bons. Tchau, gente. E as paisagens são muito bons.